Preste atenção nesse vídeo, meus amigos. Está incrível! Estamos com ninguém mais, ninguém menos, que um dos maiores, se não o maior, pelo menos é o mais votado deputado de direita do Brasil, Nicolas Ferreira. Ele tá num evento ao lado de Bolsonaro e de André Fernandes. O que ele falou aqui, ó, vai fazer... você vai sentir emoção nas falas desse garoto aqui, o garoto prodígio da direita. Já deixa o like se você apoia Bolsonaro, se você é de direita, se você apoia Elon Musk, deixa o like. Vamos conferir esse momento e no final volto com as considerações, meus queridos. Bora! E a Bolsonaro dá um grito! Ó, galera! Caralho! Notado, hein? Eu quero... Uou! Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao homem que mudou a história do nosso país, chamado Jair Messias Bolsonaro. Oh, oh! E eu nem imagino como deve ser a vida desse homem, o momento dele ali na sua casa, mas algo que eu quero que vocês façam é a mesma coisa que ele fez. É decidir, tomar uma atitude que você não tem ideia a dimensão aonde pode chegar. Eu tenho certeza que... Boa! Quem gosta de motocicleta, dá um grito aí! Antes do Bolsonaro não tinha motocicleta, né? Antes do Bolsonaro, tinha harmonia entre os poderes, né? A harmonia! O homem simplesmente trancou a porta da corrupção e mudou o Brasil. Há um Brasil antes que depois de Bolsonaro. Mas... A história não finaliza aqui. É necessário cada um de nós também tomarmos a nossa atitude, o nosso posicionamento. E hoje eu não vim aqui, André. Eu não vim aqui como deputado federal, viu? Eu vim aqui como um amigo. A minha filha tá lá em casa, eu tô com uma saudade dela absurda. O Bolsonaro já tem quatro, né? Cinco, é cinco, cinco. O Bolsonaro tem cinco. Se Deus quiser, eu vou fazer que nem a Dilma. Eu vou atingir a meta e vou dobrar a meta. Eu vou fazer uns dez, se Deus quiser. Mas eu vim aqui como um amigo do André Fernandes. E a política do Brasil precisa de homens corajosos, honestos, coerentes. E se Fortaleza nunca teve um prefeito de direita, vai ser a primeira vez que Fortaleza vai ter um prefeito de direita aqui em Fortaleza. Chamado André Fernandes. Por fim, que vocês façam isso daqui de forma séria. Esse cara vai enfrentar muita coisa. E eu peço pra que muito mais... É, escute! Muito mais do que uma foto. Muito mais do que um vídeo. Eu peço pra que você, quando você chegar na sua casa, você ore pela vida do André e da sua família. Ei, se você acha que a gente tá nisso aqui por brincadeira... Eu quero dar o exemplo, obviamente, do Bolsonaro de novo, porque... É o que de fato nos comove. Eu tenho certeza que se não fosse o Senhor, ele teria morrido lá em Juiz de Fora, na minha terra. Uou! Ou seja, a mão do Senhor está conosco. Mas é necessário que o nosso coração também esteja com Ele. Então saia daqui revitalizado. Saia daqui maluco pra fazer campanha. Mas saia daqui sabendo que se o Senhor não estiver conosco, não terá eficácia. Então eu peço mais uma vez, pra que a salva de palmas aqui seja para o André, mas para o Bolsonaro também. Mas para que, acima de tudo, seja para o nosso bem, o Senhor, para dar vitória a André Fernandes. Futuro perfeito de Fortaleza. Aplaudi, mãe, Fortaleza! Caraca, que vibração, hein? Dá pra sentir do outro lado da tela aqui. Caraca. O que é o meu dedo? O meu dedo? 2016. Fortíssimo. Já estava ali se preparando, fazendo seus vídeos e dizendo, vamos fazer a diferença. Ainda temos esperança na política. Muito bom, Nicolas Ferreira e André Fernandes. Já se inscreve aqui no canal que eu vou trazer a fala do André Fernandes. Comenta o que você achou desse momento épico, né, meus amigos? Eu senti a energia daqui. Incrível! O Nicolas Ferreira é uma verdadeira inspiração, né? As palavras dele estão ecoando com impacto e com muita determinação. Quando ele elogiou o Bolsonaro ali, a gente vê que é de coração mesmo. Ele destaca não apenas as realizações, mas também o espírito de coragem e de mudança que o Bolsonaro trouxe pra nós. Com muita eloquência ali, o Nicolas mostra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, assim como o Bolsonaro fez. E quem tá com o Nicolas aí, já deixa o like que merece, compartilha aqui que merece. Esse apoio ao André Fernandes mostra pra gente o compromisso com líderes corajosos e coerentes, capazes de transformar a nossa realidade. Esse discurso é um chamado pra ação. É uma exortação para que cada um de nós contribua para o futuro melhor. Essa mensagem no Nicolas ressoa não apenas como uma homenagem ao Bolsonaro ou ao Fernandes, mas como um convite para que todos nós estejamos engajados ativamente na construção de uma sociedade mais justa e mais próspera. E meu amigo, a única forma de você ficar tranquilo perante isso tudo é você descobrindo esse segredo que me levou a ter esse faturamento de 2 mil dólares aqui dentro da internet, sem precisar aparecer. Na conversão direta dá mais de 10 mil reais e ó, eu revelei tudo pra você em uma apresentação completa, sem esconder nada, tá bom? E pra você acessar, clica no link do comentário fixado, mas ó, vai ali, assiste essa apresentação, tem 10 minutinhos, assiste inteiro esse workshop sem pular, reserva 10 minutinhos pra você entender esse modelo de negócio altamente escalável, altamente lucrativo, que vai te gerar várias fontes de renda e pra você fazer parte disso e ter resultados iguais aos meus, clica no link que eu deixei no comentário fixado desse vídeo.